O turista que vem a Campos do Jordão está à procura de uma coisa. Que friozinho gostoso. É o frio mesmo. Quanto mais frio, melhor. Aqui, quanto mais o tempo esfria, mais aquecida fica a economia. Nessa época, o faturamento do comércio dobra. Na alta temporada, que começa agora, Campos do Jordão espera mais de 1 milhão e meio de visitantes. Apesar da crise econômica mundial, o número de turistas não diminuiu. Nessa época de turismo, a crise até nos ajuda. Muita gente não viaja para fora e vem para Campos do Jordão. Mas o friozinho da montanha só é gostoso se for para ficar muito bem agasalhado. Justamente para não passar frio. O setor de malharia da cidade emprega 30% dos moradores. Para eles, agora é o tempo de ganhar dinheiro. O inverno chegou até um pouco mais cedo. Hoje tivemos já uma geada de 5 graus abaixo de zero. Uma temperatura de 5 graus abaixo de zero. E quando isso acontece, as vendas aumentam bastante. Baixa temperatura também combina com... Com chocolate. Com um fondue. Chocolate. A Associação de Restaurantes Cozinha na Montanha realiza um festival de fondues e pratos com chocolate. Chefe Eduardo inventou um nhoque com chocolate. É uma massa da batata mesmo, só que acrescentado cacau. E um molhinho de mel com conhaque. Ele é gratinado no forno. Nesse feriadão de Corpus Christi, só faltou mesmo uma coisinha em Campos do Jordão. Gostaria que fosse um frio com sol, não com chuva.